Pra mim o champanhe foi de BD pra minha mãe Champanhe, champanhe, champanhe de ouro De ouro, de ouro Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada Eu cofre trazendo o react pesado Real até lá morte, desculpa ele é morto no react Como vocês sabem, passando um momento difícil aí Um momento de turbulência na vida Há alguns problemas pra quem segue o Instagram E alguns vídeos aqui que eu comentei Você já sabe o que que é Então, fortalece o canal, se inscreve aí Compartilha E a chave Pixar tá aqui no lado pra você ajudar o canal É você que faz o canal, é você que manda o canal ativo Então venha fortalecer, se inscrever aí Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho que vocês vão E sem demora, trago o som aí Que moleque é Rick PJ E aí com Rick PJ, canal Rick PJ 258 Com a música Champanhe de ouro Por exemplo, telazen Entre elezão, corrente brilhando, relógio estralando O capuxi e a armada telazen de treino reconsciente Let's check Wow, yeah Yeah, yeah, yeah Champanhe de ouro PJ PJ 25 I don't know, bro 27 de sete Corrente gangue não se mete Yeah Champanhe de ouro Wow Champanhe de ouro La bolsa, ela é feia, banco de couro Yeah Vou tomar de champanhe até me identificar de ouro Não ligo por nada, não penso, não cloro Milhões de quadrilhões No fit, eu não quero Eu já quero Eu já joguei os três jogos Tropa da Rússia Tropa da Rússia Sofrimento Sofrimento Não é de hoje que não tem um sentimento Eu só vi Mãe violência porque in animais sou violento Mal é de E tem um animal exprimido E aqui eu cheguei Porque eu já faço Yeah Oh, oh Skr, skr Oh, Jesus Am pra, am pra, am pra Yeah Oh, Jesus Pra mim o champanhe foi de beter Pra minha mãe Am pra, ah Champanhe, champanhe, champanhe de ouro De ouro, de ouro Champanhe de ouro Na bolsa, ela não pega banco de couro Vou tomar de champanhe até me identificar de ouro Pedi a Deus que você nunca me abanhe Foi assim que você é um aranha Chora e vai embora Mas vai dominar essa pora Yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Vou tomar de champanhe até me identificar de ouro No fita eu já corro Já joguei esse jogo Trampa da Rússia, sofrimento Não é de hoje que eu não tenho sentimento Dizem que sou uma influência porque na rima eu sou violento Fazer isso eu não experimento Porque eu já faço Yeah Let's get it Am pra, am pra, let's get it Am pra, am pra, let's get it Oh, 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 oh Yeah Am pra, am pra, oh, oh, oh Trampa da Rússia, sofrimento Não é de hoje que eu não tenho sentimento Dizem que sou uma influência porque na rima eu sou violento Fazer isso eu não experimento Porque eu já faço Um amigo de champanhe E eu faço besta pra minha mãe E está aí, seus variados Esse canal RickPJ Aí 258 Com a música champanhe Deu o plus e por T.T.O.Z Aí moleque Trabalho insano Aí trabalho de qualidade Técnica vocal Aí beatzinho aí suave Com o grave e o rarrete marcando o presente Aí do começo ao fim Talentoso moleque Tu é brabo Tem aí futuro na cena Tu é insano Gostei demais do seu trabalho Aí champanhe de ouro É insano Começou ao fim Tudo encaixa perfeito Padrão, sensacional Gostou, clima Gostei, se inscreve pra trás Quanto mais a gente tem mais lá Que mais a gente vai Não esquece de querer Ajudar o canal Que a chave pizza E você mantém o canal ativo Então Tira os contos E até o próximo vídeo Let's get Tira os contos Obrigado.